Fala, galera! No vídeo de hoje estou aqui com esse casal Mara que vamos fazer uma tag que se chama 321 E se vocês não conhecem o canal da Kate, gente, conheçam o canal dela Porque a gente fez um vídeo pro canal da Kate que é um novo quadro que ela tá lançando que vocês precisam ver, já vou dar spoiler aqui que se chama Treta de Casais Então ela fez umas tretas ali comigo com o Gui pra ver se... Pra ver se ali a coisa foi Ou então se vai rolar treta mesmo no relacionamento E vocês não imaginam o que deu, né? É, vocês têm que lá assistir, vai estar o link aqui embaixo O primeiro link é na descrição Então vão lá conferir o canal dela E vamos assistir esse vídeo então com essas pessoas maravilhosas Vamos ver quem ganha essa tag 321 Quem é o melhor canal, quem se conhece mais Vamos ver, vamos ver Então vê Qual seriado preferido? 3, 2, 1 Friends 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 3, 2, 1, PLL 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 Acertou Qual cidade do mundo que eu gostaria de morar? Cidade, isso aí, é estado, qual o estado do mundo? Tá bom, amor 3, 2, 1, Estados Unidos Mas é cidade 3, 2, 1, Rio de Janeiro Essa cidade nem eu sei Não só repete qual país É, então eu vou fazer de novo Tá, te não, o povo vai achar de que a gente ia pegar É, um pouquinho talvez Se eu ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que ela compraria? Não Calma Eu já sei o que eu vou 3, 2, 1, casa 3, 2, 1, uma mansão Eu comprei uma mansão, a primeira coisa Eu comprei dinheiro A casa pegando fogo, qual é a primeira coisa que ela salva? 3, 2, 1, a Lili 3, 2, 1, a câmera Compre um sabor Não, peraí, cara Se ela pudesse mudar alguma parte do corpo, qual seria? 3, 2, 1 É difícil, Sérgio Porque tinha, agora já consertei, né? Um nariz Eu sei, velho 3, 2, 1, a barriga E qual coisa que deixa a gente mais feliz? Peraí que eu nem sei isso 3, 2, 1, grava a mídia Seu amor de um gordo é que... 3, 2, 1, viajar com a família Caraca, velho É demônio Não é não? É esse aqui, eu tô muito ruim pra escrever Qual o seriado preferido? É negócio de advogado, agora o nome? 3, 2, 1, o prison break O melhor, ó, é muito bom 3, 2, 1, 6 É advogado, não sei o nome Tá, mas tá valendo Vocês tem que falar Qual o país no mundo que o Gui gostaria de morar? 3, 2, 1, Estados Unidos É louco É o mesmo que o Gui gostaria de morar Porque assim Eu quero ir pra lá Olha só, gente Não, mas olha só Quando é no meu canal, eu ganho tudo Por que no canal do Sul também eu perder? Nem eu que pego no medo dos outros Essa é a ferrada, meu amigo Se eu ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que ele compraria? Peraí Tá, vai 3, 2, 1, uma casa 3, 2, 1, um hamburguinho Você sempre fala do iate Você sempre fala eu, quando eu tiver grana, eu quero o iate Não, é lógico Se a garganta do que tá pegando fogo, qual é a primeira coisa que ele salva? Calma aí, que nem eu sei, mano Só o vigiando, só o vigiando Primeira coisa que o Guilherme salva? Que objeto que eu tô tendo na tua casa? Tá ok, pão Nossa, nego, não sei Você salvaria o aquário? Sei qual o aquário? 3, 2, 1, um telefone Celular Celular Ai, eu ia falar o skate Gente, que raiva Ele já vai de skate, né? Vai voando de skate Já vai salvando o resto das coisas Se pudesse mudar alguma parte do corpo dele, qual seria? 3, 2, 1 Orelha Um abdor, hein? Não Que é nada Orelha Eu acho que minha orelha é grande Mas você achou no gostosão da área Qual a coisa que deixa eu feliz? Aí você já sabe, né? O que é isso? O que é que te deixa mais feliz nesse momento? A gente me deixa puta, tá bom? Não, não é isso Olha, eu acho que qual é É isso Eu acho que eu pensava, velho 3, 2, 1, ganhar dinheiro 3, 2, 1 Viajar Vem você agora Ele quis ser fofinho porque tá filmando É aqui Ai, que lindo Tá, a gente perdeu, mas todo mundo ele perdeu É Esse romance salvou no final aí Gente, então foi isso Essa foi a tag Esse foi o casal perdedor Que vai pagar uma prenda Que será dançar o passinho do romano Show, hein? Então vamos ver aí o passinho do romano Eu já tô louco, já tô sentindo, tô fitando me abraçar Faz o passinho do romano Lança o passinho do romano Mas vamos pra mim agora Porque eu sou envergonhada Faz o passinho do romano Bom, gente, então é isso Dei muito like Por esse passinho do romano Que vocês dois tiveram que pagar mico aqui Não se esqueçam de ir no canal da Kate Pra você ver o vídeo que eu com o Gui gravamos Que também teve prenda Né, teve aí que alguém pagou um miquinho Então vamos lá conferir Que vai estar o link aqui embaixo Não se esquece do nosso like De se inscrever aqui no canal Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau